Oi, amores! Em clima de fim de semana, hoje é sexta-feira. Você tá assistindo esse vídeo no sábado. Eu gravo ele um dia antes, eu edito na madrugada, subo ele pro YouTube no outro dia de manhã e solto ele à tarde. Então, hoje, sexta-feira, eu vou receber visita na minha casa esse fim de semana. A minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Fábia Lopes e a família dela, tá vindo pra cá passar o fim de semana. E olha, adivinha o que a Poliana Landin tá fazendo? E olha, pondo roupa pra lavar, gente. É, aqui é assim, gente. Todo mundo trabalha e muito. Já arrumamos toda a casa pra esperar ela. Apesar que a nossa casa vive arrumadinha, né? Mas hoje a gente deu um trato. Sabe como que é quando a gente vai receber visita, né? Tô ouvindo que você não faz isso aí na sua casa também. Arruma tudo pra visita, né? Já chegar e encontrar a sua casa linda, arrumada e perfumada. Olha que caprichosa que essa mulher é. Aqui ela põe a roupa pra suja. É, aqui é a suja. Aqui, gente, ela lavou essas e como é as roupas de sair dela, ela lava dentro desses saquinhos pra roupa não pegar bolinha uma da outra. E as roupas delicadas todas eu lavo dentro do saquinho pra não judiar também uma da roupa. Pra não ficar esfregando uma na outra. Isso, olha, gente. Isso aí é o quê? Um vestido? Não, é uma blusinha de, sei lá, de seda. De seda, olha. É tipo setinha. Nossa, mas tá muito cheiroso. Gente. Minhas roupas são muito cheirosas. Aí, ó, cada saquinho tem uma peça? Sim. Esse aqui que é grandão, coloquei duas porque elas são iguais do mesmo tecido. Olha, gente, pra você... Essa de tricô, senão ia puxar todo o fio, pensa. Além de puxar o fio, se enroscar no botão de alguma roupa, pode também dar bolinha. Olha, olha que perfeição. E essa você não seca na secadora? Não. Eu penduro. Como eu não tenho varal aqui, eu penduro no cabide e deixo ela secar. Fora do guarda-roupa, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso. E, galera, aqui não tem varal, mas a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra eles. A secadora, ó. Coloca aqui dentro. Ela sai aquele mesmo ar que sai de secador de cabelo, bem quente. E aí fica rodando a roupa e a roupa sai dali quentinha e sequinha, né, Poli? É. Todas as minhas blusinhas que tem o tecido mais delicado, eu lavo assim porque eu só uso elas pra sair. Se sujou, tipo assim, nem suja. É só de uso, sabe? Aí eu só lavo só pra... É só o cheiro mesmo do suorzinho e do perfume. Ela lava, gente, bem no delicado, aquele de roupa delicada, sabe? Essas aqui. Na água fria. Na água fria. Porque aqui, gente, as máquinas, elas soltam água fria e água quente. E essas aqui são roupas do dia a dia, então pode colocar assim mesmo. Olha aqui o que eu tenho ali no forno, ó. Um bolo de cenoura que eu sei que é o preferido dos filhos da Fábia Lopes. Eu já tô assando. Agora eu vou fazer a calda. Já até abri aqui a lata de leite condensado, ó. Usei esse abridor aqui. Então, a minha calda de bolo de cenoura é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e três colheres de nescau. Eu vou fazer e já vou deixar prontinho pra quando eles chegarem, eles comerem. Ela já me avisou que vai chegar aqui bem tarde da noite. Então, eu vou fazer só um lanchinho pra esperar eles. Não vou fazer jantar pesado, gente. Porque vocês sabem, depois a gente vai comer tipo 10, 11 horas da noite. Não é legal, né? Aí amanhã já é outro dia. Amanhã vai rolar café da manhã, almoço e jantar. Mas hoje eu vou fazer um lanchinho. Vou fazer uma torta de pão que eu sei fazer maravilhosa. Vocês vão babar. Olha a minha ajudante. Já tá de pijama. Gente, ó. São 7h40 da noite. A Fabinha vai chegar aqui lá por umas 11, 10, 11 horas. Ela mora três horas de viagem daqui. Eu acho que ela agora que tá saindo de casa. É. Olha aqui. Colocando, né? O leite condensado, o creme de leite. Agora eu vou colocar nesse cal. E ela disse que quer rapar a panela. E o bolo já tirei do forno, gente. Olha aqui. Olha aqui. Que delícia. Esse buraquinho aqui eu furei pra ver se ele tava bom. Olha, gente. Já joguei a calda em cima do bolo. Gente, olha que maciez que tá. Gente, tá demais. E a Fabi tá aqui. Olha o tanto de louça que ela tem que guardar. O serviço de dona de casa da Fabi é guardar a louça, gente. Ela estuda 8 horas por dia, né? Das 8... Não, 7, né? Das 8 às 3 da tarde. 7 horas por dia. Ela grava vídeo pro YouTube. TikTok, essas coisas tudo. E aí, em casa, o serviço dela é guardar a louça e cuidar do quarto dela. Olha, guardando tudo. Colocando tudo no lugar certinho, ó. Muito bem. Toca aqui, garota. Tá ansiosa pra receber os amigos? Sim. Ela vai passar o fim de semana inteiro brincando com os amiguinhos dela. Os filhos da Fabi é a opção. Três meninos. É Nick, Felipe e Joshua, né, Fabi? Josh. Josh. Ai, gente, como é bom ter filha blogueira, meu Deus. A Polly desfez de um monte de maquiagem dela semi-nova. E aí, ela me deu, gente. Não é... Ai, nossa, a Polly te dá coisa usada, gente. É nova. Só que como ela tem muita, ela passa pra mim, entendeu? Vou mostrar pra vocês por cima. Olha essa sacola de make, gente. Muita coisa legal. Isso aqui é cover, né, de jogar. Quando você termina de fazer a maquiagem, você joga por cima. É um spray. Eu ganhei, olha, só pra vocês não acharem que a minha filha tá me dando coisa velha e feia, gente. Essa paleta da Naked. É Naked que fala? Olha só, novinha. Ela nunca usou, gente. Só que como ela não quer, ela ganha muito das lojas e também, às vezes, ela compra. Aí, ela me dá o que ela não quer mais. Amei. Tem muita coisa aqui dentro. Muita coisa, gente. Isso aqui é corretivo. Tem um monte de pincel. Tem essas lágrimas de unicórnio. Olha, cheio de vidro. Ai, Polly, amei. Obrigado. Te amo. Quando você quiser me dar mais, eu vou adorar. Pode deixar, vou dar assim. Gente, e por que você tá com o vestido desabotoado atrás? Porque não passa na minha cabeça. Mas daí ela pede pra mim que eu aboto. Olha aqui, que linda. Ainda tá na sacola da Meca. Daí, deixa eu abotoar seu vestido. Será que eu consigo com uma mão só, gente? Ó, gente, a Polly tem uma tatuagem. Ixi, ixi. Vou ter que desligar, depois eu aboto. E a gente continua preparando coisa pra Fabinha Lopes. Agora a gente vai fazer a torta de pão. Aqui tá o frango desfiado. Aqui a gente faz mil e uma coisa. Enquanto, ó, o bolo ficou pronto, né? Daí, enquanto a carne do frango cozinhava, a gente foi gravar o vídeo da Polly mostrando a maleta de maquiagem dela todinha. Por isso que ela tirou aquelas coisas pra mim, gente. Porque ela foi fazer o tour na maleta dela. Vão lá assistir no canal dela. Vou montar pra vocês a torta de pão. É o seguinte, pão fatiado, daquele pão puma que você compra aí no Brasil. Olha o que você faz. Você tira as cascas, bem fininho, ó. Você tira só aquelas cascas mais que ficam aqui embaixo. Aí, eu preparei aqui, gente, creme de leite e requeijão. E um pouquinho de creme tiso. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode pôr uma colher de maionese. É que catupiry é o melhor. Mas como, né, Estados Unidos não é tão... Não tem como a gente caça com gato. É, aí você põe assim, ó, por cima um pouquinho desse pra umedecer. Eu vou fazer duas camadas. Então, eu vou dividir isso aqui em dois. Ó. Metade. Agora eu vou espalhar e já volto. Gente, ó, já esfreguei aqui, ó, com a bundinha da colher assim, ó. Gente, vocês não têm noção. Agora eu vou vir com o peito de frango. Vou, assim, dar uma escurridinha nele, ó. E aí eu vou vir colocando, ó. Peito de frango. Aqui. Pode pôr milho, legumes, pode pôr o que você quiser no peito de frango, tá? Aqui, ó, minha filhota quis assumir aqui, ó. Vai estudante. Espalhou o frango, vai com a segunda camada de pão agora. E pode fazer na forminha pequena, se você quiser. É que eu tô fazendo aqui pra um batalhão de pessoas, né? Ai, tem mais pão aqui. E aí, gente, ela vai colocar aqui mais pão e eu já volto. De montagem. A doninha aqui tava pondo o frango antes de pôr o creme, gente. Fiz ela tirar o frango. Gente, o cozinheiro sempre tá de mão limpa, tá? Então... Não, com certeza. Agora vai pondo no meio do pão. Pô, senão ele desce pra baixo. É, vai pondo sempre no meio. Desce pra baixo, desce, né? Muito pra baixo. É. Vai pondo no... É, aí depois a gente vai com a bundinha da colher. Esse aí, agora você pode pôr todo o resto. Gente, vocês não têm noção, depois de assar isso, como fica bom. Mãe, será que vai molhar muito se eu colocar tudo? Será? Pô, esse aqui é de massa. Tem bastante aqui ainda, hein, ó. Nossa, não... Não, pode pôr. Não, não tá louco, velho. Não ganha que vai, não. Pode pôr tudo? Pode. Seja o que Deus quiser, gente. Olha, gente, como ficou. Agora a Poli vai cobrir com frango e eu venho mostrar pra vocês o final, como é top. Olha, agora a Poli vai começar a colocar o queijo. Pode ser a mussarela de fatia, gente. Só que a gente tem essa ralada aqui que a gente comprou o pacotinho assim, gente, ó. Mas podia ter colocado uma dessa no meio, né? Não ia ficar demais. Não, muito. Mas, ó, agora a gente vai encher de queijo aqui e colocar rodelas de tomate com orégano depois. Não falei, gente, que a Fabi ia chegar tarde, já são quase 10 horas da noite, nada ainda. E a Poli agora tá finalizando, colocando as fatias de tomate. Gente, esse talento é só meu, de picar tomate assim fininho. Tão fino assim. Ó, dá pra ver através. Tô colocando muito? Eu até achei que ele tinha que ser bem mais pertinho, mas tá bom. Tá, deixa eu colocar mais pertinho. Isso, pra ficar bem fechadinho assim. A gente vai jogar um orégano por cima. Ai, meu Deus. Gente, agora é a hora de finalizar com esse orégano, óleos. Grande finale. Grande finale, um orégano. Então, quando a Fabi chegar, que eles forem comer, eu mostro pra vocês, tá, galera? Olha ali. Top. Olha quem chegou, gente! Vai lá, Fabi, abraça, abraça. Aniversariante. Nós falamos que você ia chegar 10 horas, ela chegou meia-noite e meia. Não, ela falou assim na ligação. Vou chegar antes da 9h30 pra eu assistir a Fazenda. Mas a gente entende, ela mora longe. Você tem que me contar os babados. Tá, já tá passando na minha testa 24 horas. Gente, olha o carrão da bicha, gente. O bombeiro. Fala de falar isso no meu vídeo. Gente, olha o carrão dela. É rica ou não é, Brasil? Caminhonetona. Aniversário. Oi. Oi, tudo bom? Quem que tu tá dando feliz aniversário? Oi, feliz aniversário atrasado. Ah, é verdade. Oi, feliz aniversário atrasado. Obrigado. E ele, feliz aniversário adiantado. Gente, e os três seus aniversários em setembro? Ô, mulher. Criativa você, hein? Tudo no mesmo mês. Falta de criatividade, amiga. Fazer tudo no mesmo mês. Fazer nascer em setembro, tem que fazer em dezembro. Ah, vocês passavam Natal e Ano Novo namorando. 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 Olha aqui, estamos aqui. Olha aqui, todo mundo conversando, comendo. Olha ali, ó. Comendo bolo de cenoura. Tamo todo mundo aqui unido, gente. E assistindo a fazenda lá, ó. Olha aqui, elas fofocando. Eu sei o que vocês estão falando. Contando as novidades. Ai, a gente tá todo tempo se ver. Muito tempo. E aqui é o meu quarto, gente. Bagunçadinho. Ai, deixa eu falar uma coisa. Detalhe, a gente fofoca, na verdade, é da gente mesmo. É. Não é dos outros. É fofoca da gente. É o que aconteceu comigo. Aconteceu com ela. Aconteceu com a mãe. Porque a gente... Os babados da nossa vida. É, a gente fica um, dois meses sem se ver. E nesse tempo acontece babados. Acontece muita coisa. Por quê? Porque a gente mora duas horas de distância. E a gente não se fala todo dia. Né, amiga? Não, a gente conversa. Quatro vezes por semana. É, mas por telefone não dá pra falar tudo que a gente fala pessoal. Exatamente. Não, mas a gente gosta de transmitir emoção também. É, tem coisa que a gente deixa pra falar pessoalmente. É, é legal. Ai, ai. Ontem, depois daquela hora que eu gravei, nós lá no quarto batendo papo, o papo ficou longe. A gente ficou até três da manhã batendo papo porque a gente tava com saudade. E aí, eu acabei adormecendo, não finalizei o vídeo, mas agora tá no outro dia, eu acordei. São nove horas, eu tô preparando um café da manhã pra eles. Vou mostrar mais ou menos o que eu preparei. Aqui tem pão. Aí aqui tem nescau. Creme de amendoim pra passar no pão. Nesquik. Nesquik. Outro nesquik líquido. Aí tem aqui esses bolinhos que é uma delícia, tipo donuts. Cook americano. Aí tem o bolo de cenoura que eu fiz ontem. Só que todo... Eles chegaram muito tarde, aí eles comeram a torta, né? Salgada. E eles comeram pouco bolo, ó. Mas tá aqui o bolo pra eles comerem. Aí aqui tem manteiga e eu ainda vou colocar aqui presunto e queijo. Vou colocar aqui do lado do pão. Presunto e queijo. Não coloquei ainda porque senão fica fora da geladeira e estraga. E vou fazer um café, vou pôr leite, suco. Vou terminar de arrumar aqui. Mas foi esse o vídeo. Se inscreve no canal, aciona o sininho pra você não perder os outros vídeos que vão ter do fim de semana. Eu vou gravar o tempo inteiro. Vou gravar vários vídeos aqui pro YouTube. Então, fiquem ligadinhos que vai ter até um desafio maluco aí que eu tô preparando pra pegar geral. Um desafio, gente, que eu não sei o que que vai dar. Eu não vou falar aqui que eu tenho medo deles assistirem e descobrir. É tipo uma trollagem. É uma trollagem. Eu vou te falar que é uma coisa que vai valer até dinheiro. Fiquem ligadinhas aqui no meu canal. Quero pegar geral. Quero fazer a trollagem, que é tipo uma pegadinha mesmo. Ou um desafio com todos. Até as crianças vão entrar. Quem topar fazer o que eu vou falar vai ganhar uma grana. Então, fiquem ligados. Aciona o sininho aí. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.